Tá passando mal, tô. Quer que eu fale com a professora? Não, não precisa. Ah, professora, tá morrendo aqui, ó. Gente, eu já amava falar na língua do i. Agora eu estou viciada. Ó. Minha gente, gente, eu falei na língua do i, eu quero ter viciado. E vici isso. Quem sempre falou na língua do i? Olha aí como ele é calmo. Olha aí como ele é calmo. Arthur, vem aqui e dá um oi. É, rapaz, colhebando a mãe de um cachorro. É, rapaz, é, rapaz, tá me chamando de rapaz. Olha o Thais, todo mundo na paz de Deus e o Thais ali, ó. Vai, vai, Arthur, Thais, vai. Meu Deus. Solta, solta, Wynia. Solta no Thais. Olha o Thais. Bota a mão fechada que ele não morda, não, vai. Se for fechada, ele não morda. Agora se abrir, amor. Agora vai aberta pra ver. Ô, mãe, não pode não, pincelzinho. Não pode não, minha mãe. Se você morder sua mãe, acabou, viu? Se você morder sua mãe, hein? Ei. Não, mamãe. Ei, mamãe. Não pode não, mãe. Não pode não, mãe. Não pode não, mãe. Não pode não, mãe. Vem pra cá. Sopra. Sopra, não. Sopra. Sopra. Felicita. 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 É big, é big, é big. Acabou. Velinha. Chegou a vela. Ah, não tá pagando. Não sopra, não. Vai, fez o pedido. Deixaram a menina sozinha, foi. Eita, e agora? Tem mais vela ali. Não, já tem.